Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias, que tenhamos uma semana plena de alegrias. Antes de entrarmos no mérito deste vídeo, eu quero agradecer a audiência de vocês, o apoio que vocês dão a este canal, o fato de estarmos juntos há anos na luta pela democracia contra o obscurantismo. Não esqueçam de tocar no sininho para serem avisados sempre que tiver um vídeo ou uma live nova. Não esqueçam de colaborar e ajudar o canal. E não esqueçam de dar like para provocar o engajamento. Muito obrigado. Minhas amigas e meus amigos, aos poucos, até que rápido demais, mas pouco a pouco, revolvendo a merda fóssil do governo Bolsonaro e do que antecedeu, desde o golpe contra Dilma Rousseff, alguns dejetos escatológicos, toletões e toletes em geral, surgem à tona desta lama que tentaram mergulhar o Brasil. Entre estes dejetos figura Deltan Dallagnol e Sérgio Moro e a equipe da Lava Jato. Pouco a pouco vamos descobrindo o terror e o horror que foi a Lava Jato, diretamente dirigida dos Estados Unidos. com Sérgio Moro, Dallagnol e Caterva, obtecendo ordens do Departamento de Estado norte-americano para destruir as empresas brasileiras, levar 400 mil pessoas ao desemprego, tudo em nome da luta contra a corrupção. E mais, para brecar, para frear o ímpeto eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva, abrindo caminho para a escolha presidencial de um fascista, de um genocida, da pior escroque, da pior escolha que pode haver num parlamento, que foi o deputado Jair Bolsonaro, elevado à categoria máxima de chefe do executivo brasileiro. Há pouco e pouco vamos vendo que o mesmo discurso de 70 anos atrás, o discurso da UDN, da União Democrática Nacional, comandada pelo Brigadeiro Eduardo Gomes, comandada por Carlos Lacerda, com passagens por Sandra Cavalcante e pelo jornalista Amaral Neto, que era o discurso contra a corrupção, o mesmo discurso que levou Jânio Quadros à presidência, para aquele falácio, para aquele fracasso, o mesmo discurso que usou o caçador de Marajás para aplicar a corrupção dele na presidência da República, esse mesmo discurso 70 anos depois veio à tona, através da fala marrecal, É, só falando com aquela boca de CD do juiz, e hoje ex-juiz, Sérgio Moro e sua trupe de vendilhões da pátria. Em nome do combate à corrupção, criaram fatos irreais, movimentaram delações premiadas, coagidas, tudo sob ordem dos Estados Unidos. Há gravações onde vamos aguardar as instruções dos Estados Unidos. Não podemos esquecer que Moro foi aos Estados Unidos várias vezes tomar curso de como proceder com o lawfare, de como proceder com a continuidade da destruição da democracia brasileira. Então esses dejetos escatológicos estão vindo à luz do dia, e nós estamos vendo a verdadeira face deles, um horror, é o retrato de Dorian Gray. Sérgio Moro, do Alanhol, os bonitinhos, os arrumadinhos da luta contra a corrupção, tentaram se apoderar de bilhões da Petrobras para abrirem seu próprio instituto, para terem força financeira. Tentaram todos os tipos de golpes, passando por cima de constituição, das leis, coagindo pessoas. É uma coisa horrorosa quando a gente vê isso. Eles deviam ter vergonha na cara, mas vergonha é uma coisa que não se tem quando se é corrupto, quando se é criminoso. A ação de Sérgio Moro é uma ação criminosa contra a nação brasileira. Este homem tem que ser preso, tem que ser caçado e preso pelos crimes cometidos contra a nação e contra o povo brasileiro. Este marreco, que consegue voar a baixa altura e poucos metros, tentou alçar voo, inclusive, a presidência da República. Deu o xabu. E todos os seus asseglas estão sendo humilhados, expostos ao público. O que refere à palavra bíblica que diz aquele que se exaltar será humilhado. E aquele que se humilhar será exaltado. Lula foi humilhado de não poder ir ao enterro do irmão, do neto, de ter que ir sobre guarda, sobre vigilância restrita, cumprir pena de quase dois anos. E hoje é exaltado. É um dos líderes mundiais. E o marreco de Maringá, e o almofadinha também de Maringá, Deltan Dallagnol, que pra mim ninguém tira da minha cabeça olhando aquela figura tão horrível que aquilo tem ejaculação precoce, embora isso não tenha nada a ver com esse artigo, mas eu olho pra ele e digo ejaculação precoce. É o termo que eu posso aplicar a ele. Que se exaltaram, estão sendo humilhados. Dallagnol dá vexame, verdadeiro vexame, vergonha. Direito ao choro ele tem, mas tá na hora de parar de chorar e cuidar da sua vida. Cuidar principalmente de preparar a defesa para Sérgio Moro, porque Moro vai ser caçado e preso com fé em Deus. E, por último, o boneco, o fantoche, o marionete que serviu pra tudo isto, Jair Messias Bolsonaro. Se Moro recebia ordens do Departamento de Estado, dos Estados Unidos, e sua trupe, pra acabar com a nação brasileira, pra acabar com a nossa riqueza, com a nossa estrutura nacional, imagino que ordens não recebia Bolsonaro batendo continência pra bandeira norte-americana. Então, minhas amigas e meus amigos, temos que continuar agindo na defesa da democracia. E a defesa da democracia pede que nós tenhamos uma luta pela cassação e prisão, pela cassação dos direitos políticos de Sérgio Moro, de Bolsonaro, desta familícia que transformou em quadrilha o que devia ser uma família cristã, pela prisão de Sérgio Moro, pela prisão de Bolsonaro. Essa gente tem que puxar cadeia pelo mal que fizeram ao país. No mais, sigamos em frente, todos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Mais uma vez, obrigado. Um abraço. Olá, você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado. Tchau.